E aí galera, beleza? Aqui é o Kaio, tudo bem com vocês como Phantom Pumpkin, é a demora do maior grupo de Pokémon do Brasil, Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês mais episódios da série Seu Subo Não Caio, que eu vou subindo a ladder de 2020, de Wrecked Battles Doubles na verdade, no Nintendo Switch, Pokémon Sword and Shield, e eu vejo até onde eu consegui, o time de hoje é o mesmo da semana passada, vou dar uma passadinha rápida pra quem não se lembra, Togekiss, Seren Grace com Safety Goggles, Mono Air Slash e 3 golpes Protect, 2 golpes de suporte com Follow Me e Helping Hand, que ajuda bastante os Pokémons bem ofensivos desse time, Wim Squad pra controle de velocidade, também Taunt pode ajudar em certos matchups, Deathling Link, Protect com Platon Moveset, Protect pode ser interessante contra Fake Out no outro time, Hill of Boom com Grass of Surge e Leftovers, com Protect não muito comum, mas é bom pra recuperação de vida, E High Horse Power também é uma Coverage que completa muito bem Grama, no caso Grass Glide Cinderace, Life Orb, 4 ataques, sem golpes de fogo, eu acho que nesse time talvez faça um pouco de falta, mas eu acho que no geral é... No geral, eu não acho que seja completamente necessário que ele tenha golpe de fogo, acho que esses 4 golpes também funcionam muito bem, todos eles estábios, obviamente por causa da habilidade, aumentar a defesa, aumentar a velocidade, aumentar ataques, são coisas muito boas, além de ter uma prioridade ali em Sucker Punch. Lapras com Light Clay, pra poder abusar do Giganta Max, Down de Max Resonance, com base de Freeze Dry, pra colocar Aurora Veo por 8 turnos, Perth Song pode ser uma excelente win condition no final da partida, Protect padrão e Hardrop Pump como seu basicamente único stab viável de água, e Dural Dawn como se só tivesse Star Wars padrão, 4 ataques, os 2 stabs, Thunderbolt, além de ser uma coverage boa, é interessante, pra conseguir um combo de água, Eu não consegui setar o Electric Terrain e Dark Pulse também, uma outra coverage bem interessante, que diminuindo a defesa especial do adversário também pode ser algo bem interessante, mas é isso, vamos lá então agora para as partidas. Me parece mais uma partida para o Dural Dawn, porque ele tem duas direções, duas fadas, vários pokémons físicos que não dão muito dano em mim, Valeu, Padre Inácio, depois eu vou dar uma olhada no time. Mas nesse aqui eu gosto mais de Dream Squad do que Toguquiz, embora eu goste da... Embora eu goste do Toguquiz atrás, e gosto do Cinderace atrás, mesmo que eu não vá dar Danamex com Cinderace, acho que ele me ajuda nesse metido. Acho que os golpes que ele tem vão ser interessantes, a prioridade pode ser interessante também. Ah, é muito diferente o Volcarona do Charizard, porque o Charizard dá muito mais dano que o Volcarona. Não tem a comparação do dano dos dois. E assim, você não precisa realmente se preparar muito para o Volcarona, porque os times naturalmente já tem sempre um check para o Volcarona. Dificilmente você vai ver um time sem Arcanine, Incineroar ou Pokémon de Fogo no geral. É, exato. Todo time, praticamente, tem alguma resposta. Aqui é o ponto que eu falei que eu... Não gosto desse set do M. Scott. Ela vai ficar muito passiva aqui. Eu queria por causa do T. Wind, porque eu achei que o T. Wind era bom contra alguns pokémons do time dele. Mas... Eu acho que aqui ela não vai fazer nada, praticamente. Eu posso dar a Deathling Glee. E aí, para o seguinte, eu posso dar a Talbot. Mas ainda assim... Se ela tivesse algo como, por exemplo, o Charm, eu acho que seria muito melhor aqui. Ou Fake Tears. Fake Tears seria fantástico. Eu sei que eu não consigo dar nesse turno, mas eu estou dando Max Lightning justamente para tirar o terreno. E aí, no turno seguinte, eu poderia dar Fake Tears. Isso me ajudaria bastante. Eu trouxe alguma coisa para o Cinderace por trás. Meu time não está sofrido. Eu tenho High Jump Kick. Eu acho que o Cinderace não é... Não é muito ruim nessa partida. Quer dizer, eu acho que o... O Cinderor não é algo que eu tenho que me preocupar muito nessa partida. É, exato. Todos os times têm algum counter para ele. Aqui, Deathling Glee. Ah, o T. Wind é interessante. Ex-Lightning. Beleza. Nossa, belo dano nesse Cinderor. Eu não esperava dar tanto dano. Ah... Eu sei que ele vai ativar o Wicna's Policy. Mas eu não sei se ele percebeu... Que o Cinderor dele vai morrer para qualquer coisa no turno seguinte. Que eu simplesmente não tenho por que não clicar... Max... X... Quem é que ele tinha? Quem é que ele tinha atrás? Era o... O Zumarill, né? É, não tem por que não clicar Max X Spike, NDD e Deathling Glee. Mesmo que ele tenha fake-out, eu não me importo. Drain Punch, NDD e a novo meta. Exatamente. Deu tudo certo para essa jogada. Eu tenho certeza que o que ele queria era dar... Era deixar o Cinderor dele com 5% de vida nesse turno. Não, e o pior é que, não sei se vocês perceberam, mas Drain Punch tirou uns 25% do Cinderor. Tirou muita vida. E morreu. Ok. Vamos ver se eu mato aqui. Acho que não, mas... É, não. Você está jogando contra o Papa do Garbodor? Não sei. Qual que é o nickname dele? Splendid Force vai dar zero, porque ele está no Electric Terrain. E, se não me engano, ele está na range de mais um Deathling Glee. E eu estou no Electric Terrain. Então, se entrar o Azumarill, eu vou dar um Max Lightning muito forte. Mesmo se ele der da LMAX. É o... O Papa do Garbodorz chama Wayne. Não sei qual que é o nome dele no jogo. Confio, não vejo por que. Vamos clicar Max X Spike. Mais... Deathling Glee. É... Eu assisti o vídeo dele umas duas vezes só, mas assim, sinceramente, eu não curti muito. Mas eu acho que é... Não é exatamente pelas estratégias. Eu não sei, acho que o jeito dele falar não me entreteve. Foi mais isso do que realmente o conteúdo dele. Isso é a cara dos membros do canal dele no YouTube. Possivelmente. É como eu falei, eu não assisto ele, então não consigo dizer exatamente. Só sei dizer que deu bem errado nessa. Pelo menos nessa, foi bem ruim. E agora aqui entra o Azumarinho, que tem o Danamex ainda, ok. Mas ele não ganha de... De Togekiss, mais... Duraludon, mais Cinderace atrás. Tô bem tranquilo. Só clicar Thunderbolt. E... Não acho que tá onde faça a diferença aqui, sinceramente. Nem Deathling Glee. Eu gosto da jogagem de entrar com a Togekiss aqui, porque eu tenho redireção no próximo turno. Se alguma coisa der muito errado. Por exemplo, se... Eu der, por algum motivo, muito pouco dano com esse Thunderbolt, ele conseguiu um Belly Drum. Eu ainda tenho redireção. Fica numa situação ainda bem tranquila. Mas ele vai dar Danamex aqui mesmo. Não gosto de nenhum canal gringo de Pokémon. Eu gosto, assim, mas... Geralmente são os canais mais sérios. Tipo, eu gosto dos canais... Mais como no Pokéime, pra Singles. Pra Doubles eu gosto do canal do... Do Cybertron. Do Wolf também, apesar do Wolf... Estar fazendo vídeos um pouquinho... Menos ortodoxos. E eu dou risada com umas coisas que ele faz no canal. Meu namorado fala que é o Pimp Knight de Taubaté com essas estratégias mais lucas. Pimp Knight de Taubaté foi um bom nome. Sem dúvidas. Ok, tô tranquilo. Com relação a esse dano, eu posso só dar Thunderbolt, mas... Up in Hand? Mas é Up in Hand. Deve ser o suficiente pra matar o... O Azul Maria dessa range. Se não matar, eu mato depois com Air Slash, com Sacrepan, com qualquer coisa. Eu acho que tá bem tranquilo. Eu acho que o Pimp Knight de Thunderbolt dá mais dano do que Air Slash, mais Thunderbolt. E beleza. Minha do Azul Maria aqui. Aquele crítico não importou, porque eu ia ser o crítico... Ele teria ficado mais ou menos na mesma range. E aí eu teria matado do mesmo jeito. É Steel Roller. O golpe novo que tira terreno. Deve ser o meu adversário. Ah, Hatsurus. Ok. Tem muitos Pokémon cujo Danamax é bom nessa partida. Eu gosto do Duraldoon no Max. O Max Ruin Wind parece ser interessante nessa partida. O Cinderace é muito bom também. Por isso que eu tô tão em dúvida aqui. Talvez o Cinderace seja melhor. Mas é que eu não queria ter que lidar com ele ficar dando timidez de mim. Eu vou tentar durar o Duraldoon de novo. Com o M. Scott. O Cinderace acho que tem que vir. Lapras talvez. Mas acho que eu prefiro do Toguikis. Tô com um pouco de medo desse Magnezone. Mas acho que ninguém desses últimos três que sobraram vão lidar bem com o Magnezone de qualquer jeito. Eu vou precisar guardar o Cinderace com carinho pra tentar lidar com esse Magnezone. Tô buildando meu time pra um desafio de Nasa de uma liga paralela. Como que é o desafio de Nasa? Ele vai usar um time em Molotype. E isso tem que lidar com esse time. Ok. O M. Scott e Toguikis. O que é o que é o que é que é urgente de Nasa de em calendicar? Ou que é o Нуxтаки de became uma liga paralela. Ou o que é que foi uns esteus? Tem o que? Cinderace e Thugkiss atrás. Acho que prefiro atacar a Thugkiss dele. E tentar o Teo Wind. Eu seleciono 8 Pokémon para usar contra todos os líderes. Eles são líderes monotype, arena de batalha. Eu tinha feito uma liga dessas. Eu sou livre para mudar spreads e movesets. Entendi, interessante essa liga. Se eu seleciono 8 Pokémons é complicado, mas parece ser bem divertido. Espero que eu não seja livre nesse policy. Kai e Pokémon não dá futuro, vamos jogar em Yokiwashi com PTT. Não sei o quão melhor vai ser, mas... Tipo, o Pokémon não dá muito futuro e eu concordo. Ok, Thugkiss, Thugkiss. Se eu tiver o Kinnospolicy dele vai ser meio complicado. Ele é mais rápido do que eu. Bem triste a vida, principalmente se ele for o Kinnospolicy mesmo. Eu pensei em uma estratégia troca baseada no meu time. Qual a estratégia? Nossa, deu muito dano. Com certeza que ele é o Kinnospolicy. Minha estratégia é que basicamente agora ele dá... Maxxspy, que torde sempre o meu taunt ser mais rápido do que o Fake Tears dele. É basicamente isso que eu tenho que fazer. Porque eu não tenho nenhuma outra opção, basicamente nesse momento. Acho que Maxxsliding é um pouco melhor. Eu odeio Move-7 da Sam Scott. Ok, ganhei o Speed Tie, então eu acho que eu sobrevivo... O Moon Blast... Não, não sobrevivo. Nossa, o Moon Blast deu muito dano. Muito mais do que eu esperava. Ah, e o Maduroldon morre. Ahn, tá. Ok. É bem triste o quanto que esse Moon Blast deu. Não, eu não tenho pra atacar o Moon Blast agora. Mas eu só saltiveste. E eu tô no Danamex. Era pra eu ter... 250 de... 250 não, era pra eu ter... Equivalente a... 700 de defesa especial. Com tudo isso. Ok. Pelo menos o seu estilo agora ele vai dar 0 de dano em mim. Não, sério, por que ele dá tanta dano assim em mim? Não faz o melhor sentido. Como é que ele dá uma cabeçada de ferro se na minha animação ele chuta? É uma boa pergunta. Pergunte para a Game Freak. Porque é ela que trabalha tão perfeitamente em todas essas animações. É assim, eu posso dar Bounce no Ilabum, mas... Não sei o quanto que isso ajuda. Eu tenho quem atrás? Eu tenho o Togakiz. Não me importa com o Ilabum. Já com essa M-Scot que eu tô dando tanto dano, eu vou atacar o M-Scot. E vou clicar Taunt no Ilabum. Pra evitar que ele dê Protect. Aqui eu tô de boa com o Fake Out porque eu sou esse tio nesse momento. E aí se ele matar o... O M-Scot eu tenho... A minha Togakiz atrás que vai me ajudar bastante nesse matchup. Qual é o spread desse Doral Dome? Eu não tenho a menor ideia. Eu simplesmente peguei o Rental Team e tô usando. Mas eu imagino que seja 2-5-2 Ataque Especial ou 2-5-2 A Cidade Modest. E aí tem o Wind como esperado. Ele foi pro Wood Hammer, beleza. Não vai me matar. Maravilha. Agora só seria bom acertar esse Bounce. Por que a Lapras carrega água no chifre mas o ataque sai da boca? Também é uma boa pergunta. Tem uma spread muito louca de Doral Dome que o Agatimo passou no torneio de Draft no começo do ano. Que é a V-252HP e 76 de Defesa Especial. É que tem que ver quais foram os cálculos que ele fez pra fazer esse Doral Dome. Porque muitas vezes ele fez por causa de alguma coisa que tava relevante naquele momento. E aí eu meio que perdi pra esse Magnezone aqui, né? Eu tenho que me proteger porque ele vai dobrar no Togu Kiss. E eu tenho que torcer pro Rilabum morrer pra esse Bounce. É... Dá o Thunderbolt no Togu Kiss também. Sei que peguei Rank Master 3 meses seguidos com ele no time. Justo. É, eu acho que assim... É que eu não tô discutindo que naquela época que ele era muito bom. Eu só não sei se ele continua sendo bom nesse... Nesse... Como é que fala? Nessa temporada. Eu acho que eu ganhei essa partida. Não ganhei? Vai depender... Quer dizer, talvez dependa de um Flint. Acho que eu vou precisar de um Flint nessa... Nessa partida. Pelo menos agora o Blastoise eu tiro a água dos meus canhões. Sim, e essa animação ficou muito legal. Ficou muito legal a animação do Blastoise. É, eu acho que eu vou precisar depender de um Flint, provavelmente. A menos que o Magnezone seja mais rápido que a minha Togu Kiss. Ah, tem Rest Terrain. É, ele tem mais um turno sai de Tribunal de Tailwind. Né, ok. Eu sobrevivo um, eu imagino. Quer dizer, se ele for Specs eu acho que não. Eu acho que eu sobrevivo um Thunderbolt em um B. Ah, ele é Barry. Né, então aqui é GG. Eu vou ter que flinchar ele muitas vezes pra eu ter alguma chance. Nossa, eu não acredito que ele era Barry. Que desgraça. Ai, ai. Não, ele era mais rápido que eu, então tanto faz. Não, então não faz diferença. Não, não deu, ele era mais rápido do que eu. O GG foi meu adversário, não sei o que poderia ter bem diferente. Acho que talvez ter guardado o Miscot pra ter a possibilidade de um Tailwind no final. Pudesse ter sido melhor. Mas eu realmente não esperava o meu Duraludon levar aquele Tirito que eu. Eu não deveria ter começado com o Duraludon. Se eu soubesse que eu ia tomar tanto dano assim, eu teria começado com a Lapras. Teria usado o D-Max Resonance, com certeza. Acho que o Miscot é muito bom nessa partida, ele não tem controle de velocidade nenhum. Se eu conseguir ficar mais rápido que o Porygon do Z, vai ser interessante. Se bem que o Duraludon também é muito bom de novo nessa partida. Não, acho que eu prefiro o Duraludon aqui. O Duraludon, com certeza, eu quero muito tirar esse terreno dele. Eu acho que o Singalace ainda é bom. O Sucker Punch, no geral, nessa partida é muito bom se eu conseguir tirar o terreno dele. É, se essa gente poderia errar, não, sem dúvida nenhuma. O Sucker Punch, mas o Palomeiro é uma jogada muito tranquila que eu não fiz. High Jump me dá medo, sim. Comigo também. Ainda mais em um metagame que tem bastante Protect. Um DD mais o Alakazam aqui. Estou pensando se vale a pena entrar com o Hillaboom aqui. Ou se eu só dou... Ou se eu só adotei o Wind. Acho que só tem o Wind melhor, né? E dou o Max Darkness. Se eu não me engano, eu não tenho entradas no Max Darkness. Mas... Hum... É, tem outro Geekies que eu não me importo se entrar. Hum... O meu, o Alakazam geralmente é Life Orb. Se ele for Focus Sesh... Bom pra ele. Se ele for Focus Sesh nas Focus Blaster, eu vou ficar tão triste. É, eu sei que a razão pode ser Sesh. Mas é que se ele for Sesh ele não dá muito dano. E eu mato ele no turno seguinte com Dazzling Glean. Então eu não estou muito preocupado. Porque assim... Se ele for Sesh, eu vou trazer ele pro Sesh e no turno seguinte eu posso dar Max Darkness na NDD. Que vai morrer porque vai estar a menos 1. E Dazzling Glean. Então eu estou bem tranquilo se ele fizer isso. Se ele for Sesh. Tá, tudo bem ele ser Sesh. Porque assim... O dano menos que ele vai dar de Life Orb... Não vai ser muito relevante. É, provavelmente é Focus Blast, né? Se ele fez essa jogada. Não, ele só foi pro Expanding Force. Tipo... Sabe, o que ele ganhou com essa jogada? Ele não ganhou absolutamente nada com essa jogada. Porque agora eu tenho um Max Darkness... Mais Dazzling Glean muito tranquilo. Estou pensando assim... Max... Se tio Spike, mate. Porque se não o Max tio Spike seria melhor. Não, mas eu gosto do Max Dark. Nesse caso ele queria salvar o Alakazan. Porque aí eu dou um bom dano de qualquer jeito. Porque eu aumento o meu dano no turno seguinte. Eu vou pra essa jogada. Eu digo até que eu acho que é até melhor que ele não seja... Que ele seja Sesh. Eu acho que vai me deixar até numa situação melhor nessa partida. Cinderace vai também levar um... Belo de um dano nesse Max Darkness. E assim, eu acho que o Cinderace era o maior problema pra lidar da Lamex nessa partida. E ele vai meio que perder o... Não necessariamente perder, mas... Ele vai tomar muito dano aqui. Então assim... Eu tô muito de boa aqui com como essa partida tá se desenvolvendo. Ele tá aqui em DD, ok. É... Ah, eu tô pensando. Não, eu vou trocar porque ele pode dar Sucker Punch. Mas ele tá no... Terreno. De novo. Eu não tenho por que não clicar o Dessling Green mais Max Darkness. Eu acho que o DD não morre na verdade, mas... Na verdade eu tinha motivo pra não clicar isso. Porque o Dessling Green não vai matar o Cinderace, né? Acabei de pensar nisso. Nesse... Nesse exato momento. Mas eu acho que não tem problema. Vou entrar com o Relabunho da Grassy Glade nesse Cinderace. Mas é, eu devia ter atacado Cinderace com o Duraludon. Sem dúvida nenhuma. Não tinha por que eu me preocupar com o DD nesse momento. Foi uma jogada ruim da minha parte. Esqueci completamente que eu não matava o Cinderace. Quer dizer... Tinha uma chance de 1 em 24 de eu matar o Cinderace. Tinha esquecido dessa chance. Mas enfim. Não, Max, nem DD. Certeza. É, matou por causa do crítico. Senão eu não teria matado. Assim, eu acho que eu ganhei a partida de qualquer jeito. O crítico me ajudou bastante. Mas... O crítico me ajudou bastante. O crítico me ajudou bastante. com o Sucker Punch atrás. Eu tava bem de boa nessa partida. Eu vou pegar o Duraludon. Desliz, mais Draco. Nem se erra o Draco aqui, eu perco essa partida. Beleza, GG pro adversário. Obrigado a todo mundo que tá aqui já Quase duas horas de live Muito obrigado mesmo a todo mundo aqui participando da live Esse time é chato Preciso tomar muito cuidado com esse time Se eu tivesse fake teasers Eu prometia que ia ser tão mais fácil Mas ia ser tão mais fácil Mas não, óbvio que não Por que eu teria? Eu gosto muito de Cinderace aqui Lapras talvez CatGeek, muito obrigado por seguir Seja bem-vindo aqui ao canal Espero que você goste do conteúdo O Dilabon vem Talvez começar de Lapras seja melhor Não, acho que eu vou deixar Lapras atrás Acho que começar com Lapras, Toguikis Daria uma entrada muito de graça Pro Feltorne Que é algo que eu não quero nessa partida O Diego do Top 1 da Leather postou o vídeo hoje Que legal Esse time não tem muito como lidar com o Feltorne Pode falar, você tem um Cinderace Seu Cinderace não lida tão bem com o Feltorne quanto parece Ainda mais no meu Cinderace que não tem golpe de fogo Eu não tenho um golpe de fogo nesse time Ainda assim, eu não posso nem dar High Jump Kick aqui Por exemplo Porque se eu der High Jump Kick no Incineroar A Indie D vai me matar O Coelho Giganta Não sei Não sei, na verdade Valeu, vou dar uma saídinha Vai lá, Heitor Vou tentar Dair Slash No Incineroar Eu acho que ele vai dar só Fake Out Mais Eu acho que ele vai dar só Fake Out Mais Expanding Force É Mas eu preciso tirar esse Cinderace daqui É que ele pode dar Não, ele só vai dar Parting Shot, né Mas eu não sei o que eu poderia fazer diferente ali Eu não posso dar Sucker Punch Eu não Eu tenho um pouco de medo Ele pode dar Parting Shot Mais Expanding Force É, exato Se eu flinchar ele aqui Vai derrotar uma sação muito boa Aqui Burn Ingellos Se eu matasse esse Incineroar Eu ganho de Cinderace Provavelmente Então eu vou Pra bater nesse Incineroar O bom de eu ter conseguido aquele Critic E não ter conseguido o Flinch É que ele deve achar que eu sou Que eu sou Super Lucky Coisa que não é Eu sou Serene Grace Então talvez isso facilificar na partida Ele ficar aqui E não troque direto Eu acho um desperdício Lá para a sua Light Clay Que tipo Meio que você força Da Giranta Max com ela Ah, mais ou menos Eu gosto de ter esses turnos a mais Eu acho que ajuda bastante ter E eu não acho que assim O fato de Maravilha Me livrei do Incineroar Eu não acho que o fato de ter Light Clay Faz com que eu tenha que dar O Giganta Max Eu acho que eu posso funcionar bem Simplesmente dando Hydro Pump e Freeze Drive Por si só E só de ter também Ameaça do Do Perth Song Que também é muito bom Nossa Me livrar do Intimidate dele Foi tão bom Mas eu ainda Tenho muito medo de perder Para Felthorn É Eu preciso Deixa eu matar Essa Indie D Porque se eu matar Indie D Porque se eu matar Indie D Porque se eu matar Indie D Eu posso simplesmente dar Perth Song É Esse dano do Heavy Horse Power Também me surpreendeu Eu estou me surpreendendo muito Com o dano do Bilabon É impressionante esse dano Impressionante esse dano Tem que ter dois aqui Deve conseguir um ataque especial Para variar Beleza Protect Ele estava escaltando um Heat Wave Faz sentido Maravilha esse dano do Grasculade Com mais um crítico Perfeito Como eu falei Eu vou atacar esse slot Não importa se Ele deve dar dano anexo com o Porygon É o mais provável Mas ainda assim Eu vou atacar esse Porygon 2 Com certeza Com o Helping Hand Quer dizer Agora com esse dano Provavelmente não vai dar dano anexo Com o Porygon Mas O Porygon 2 geralmente não tem Protect Então eu vou dar de novo O Helping Hand Vou clicar de novo O Grasculade E Como eu falei Se eu me livrar desses dois Eu dou Perth Song Provavelmente ganha a partida Então É esse meu plano Contra esse Ferral Thorn Porque eu não tenho muitos planos Contra o Ferral Thorn Sem ter um golpe de fogo Se quer no meu time É Por isso mesmo Porque assim O Helping Hand Vai dar zero Nesse Ferral Thorn Vai dar zero Eu não tenho como Bater esse Ferral Thorn Sem Perth Song E eu tenho que entrar O mais rápido possível Com ele A parte boa É que ele não tem como Dar muito dano Na minha Togekiss Então eu posso ficar Dando Redireção Saudades para o Gol É, nesse ponto Eu estou sentindo falta Do Powerball Se a Togekiss Tivesse Heat Wave Eu não sentiria falta Do Powerball Assim, eu gosto Desse set do Cinderace Sem golpe de fogo Mas em times Que eu tenho Algum outro Cover de fogo No geral É Aqui Eu acho que É tranquilamente Follow Me E trazer a Lapras Para ajudar o Perth Song O mais rápido possível Eu não posso Deixar ele ficar Simplesmente Setando quantos Laram Defensas Ele quer Eu tenho que Torcer Isso Protege Isso mesmo Para o Bol Não mata o Ferral Thorn Mais quase de defesa Mas é Tito Kill O importante É dar Tito Kill No Ferral Thorn Pode dar Iron Defense Quando você quiser Eu estou bem tranquilo Com relação a isso Não, mas aí Eu estaria guardando O meu Danamex Não sei se você percebeu Mas eu não dei o Danamex Até agora Mas eu conseguiria Dar o Danamex Com tranquilidade Então Esse é o único Poco no meu Protect que eu trouxe Não, eu trouxe Healabum também Mas qualquer jeito Guardar o Protect Vai ser interessante na Lapras Então acho que Follow Me É necessário Air Song E acho que vai ser GG Expanding Force Ok Vai dar um bom Dano Mas nada demais Não acho que o Body Press Vai matar a minha Tugkiss E aí é só dar Protect Trazer o Healabum Fake Out É Protect Healabum Não, eu nem preciso Trazer o Healabum agora É, eu não preciso Trazer o Healabum agora Só dou Follow Me Não, não dou Follow Me Eu ataco Eu dou Air Slash E o Ferro Torn E protejo Aí protejo a Lapras Porque se ele matar A Tugkiss com a Indy É, meu planeta deu Forfeit GG com o adversário E... É isso Legal que o cara tinha um ranking bem alto Acho que a gente vai ganhar bastante ponto Com essa vitória Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Caso você ainda não tenha se inscrito E também não esquece de dar uma olhada aqui Nesses dois vídeos Que eu acho que você vai gostar bastante Além disso Não esquece de curtir esse vídeo E também escrever nos comentários O que você achou É isso Até mais pessoal Tchau 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 Tchau